Namastê Beach, você também, você tá legal, eu quero saber o que que tá acontecendo com a Austrália. A gente tá passando por ataques terroristas ou não? Olha Beach, antes de qualquer coisa eu quero te acalmar, porque tá meio estranho dizer o que que tá acontecendo na Austrália. Então, primeiro, deixa eu comentar algo que me disseram no meu vídeo onde eu falava sobre terrorismo na Austrália, que é esse vídeo aqui. Se você quiser se inteirar o que tá acontecendo na Austrália, eu sugiro que você clique aqui nesse vídeo e se você não conseguir, você pode encontrar o link aqui na barra de descrição. Então, primeiro comentar de uma pessoa dizendo que o vídeo ficou muito chato porque tava muito profissional. Ué, você tá muito profissional, não tá bom então? Então, já que você quer um vídeo bem caseiro, sabe o que tá acontecendo? Funicotudo, negócio fu... Porque aqui na Austrália a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Então, agora com essa possibilidade de ter ataque terrorista o tempo todo, fica uma coisa muito esquisita no ar. Por mais que a Austrália seja um país seguro, aqui a gente também tem problemas sérios de violência. Então, não pense que por ser a Austrália, aqui não existe roubo, furto, assassinato e um monte de coisa ruim. Só que a proporção é muito menor do que se você for comparar com o Brasil, por exemplo. Afinal de contas, nós somos um pouquinho mais que 10% da população brasileira. Então, fica mais fácil de controlar muita coisa. E o que não dá pra controlar, fica mais fácil de investigar. E, além disso, por a Austrália ser um país onde a distribuição de renda é um pouco melhor do que a que acontece no Brasil, como as pessoas têm mais possibilidades, aqui não existe tanta coisa ruim. Então, você já entendeu, né? Aí um monte de gente também me perguntou, Emerson, mas o que tá acontecendo com a Austrália? Eu tô indo pra aí, ou eu não devo ir pra aí? Claro que a gente tá tendo esse problema, sim, de ataque terrorista. E você sabe por quê? Porque a Austrália está aliada aos Estados Unidos, a Inglaterra, aquela palaçada toda que você já conhece. Nem vai me xoxar porque eu tô falando desse jeito, tá? Eu tô falando num jeito não muito profissional, porque se reclamaram, então vamos falar do jeito que tem que ser o beabá mesmo. Só que, por mais que essas coisas estejam acontecendo, parece que a ficha não caiu aqui na Austrália. Peraí, mas como assim? Sabe aquela sensação que você tem assistindo noticiário de TV, onde você vê um monte de coisa ruim acontecendo até perto de você, mas você não sente porque não acontece na sua vida? É mais ou menos o que tá acontecendo. Parece que a sensação que a gente tem aqui é de extrema tranquilidade e que as pessoas estão vendo a mídia fazendo um alarde absurdo, mas não é bem assim. Claro, se você mora num país onde coisas ruins não acontecem com frequência, quando acontece alguma coisa como essa, extraordinária, como esses possíveis ataques terroristas, claro que a imprensa vai vir com tudo noticiando, alarmando, fazendo e acontecendo. A mídia faz isso mesmo e ponto final. E aí parece que as pessoas veem essas coisas e não conseguem compreender. Mas é claro que isso afeta a nossa vida de certa forma, porque aqui é um país seguro sim. Vou falar mais uma vez, mesmo com coisas ruins acontecendo. Então quando você vê isso, parece aquela coisa assim distante, que você fala, nossa, é mesmo? Então é essa a sensação que a gente tem aqui na Austrália. Mas, como muita gente me perguntou, será que vale a pena ir para a Austrália? Olha, isso só depende de você. Eu moro na Austrália e eu ainda acho que a Austrália continua sendo muito segura e continua sendo muito melhor em termos de segurança até do que se você for comparar com o Brasil, tá? E aí eu vou te falar de outras coisas também que as pessoas falaram muito no meu vídeo onde eu falo do terrorismo na Austrália. Que a possibilidade de uma pessoa morrer através de um ato terrorista é muito menor do que ela ser baleada, do que ter um acidente de trânsito, seja lá o que for. E é verdade, isso tudo é muito menor. Até porque esses crimes praticados por esses terroristas são bárbaros e são coisas que chocam de verdade. Mas, por incrível que pareça, o clima é de segurança e de conforto sim. Até quando a gente não sabe. O que a gente sabe é que a Austrália está mudando um monte de coisa por causa disso. E antes disso tudo acontecer, a classificação de problemas de ataques terroristas aqui na Austrália não é assim que se fala, tá? Mas é pra você entender. Era considerada média. Agora não é nem mais alta. É altíssima. Porque as pessoas responsáveis por esses atos terroristas estão tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas que acreditam nesse tipo de ideal pra matar a australiana do jeito que quiser. E se você mora aqui, você vai estar vendo o tempo todo em todas as emissoras de TV, rádio, jornal, em tudo quanto é lugar. Todo dia nos principais jornais sempre tem uma foto, é a primeira página, é aquela coisarada toda. No dia que eu tô gravando esse vídeo, que é dia... nem eu sei o dia, hein? Dia... que dia é hoje? No dia 25 de setembro, o The Daily Telegraph colocou na primeira página, olha só isso aqui. Esse rapaz de 18 anos foi morto por um policial por ser um terrorista. Vou te explicar o que aconteceu, tá? Olha, tem história que diz uma coisa, outros dizem outra, mas basicamente foi assim. Esse jovem, a gente não sabe, mas ele tava querendo viajar para o exterior, Síria ou coisa parecida. E como ele tava sendo investigado por coisas terroristas, ele teve o passaporte dele cancelado. E aí começou todo o problema. Esse rapaz começou a aparecer em shopping center com a bandeira que simboliza os atos terroristas, começou a postar coisas e, claro, que o nosso serviço de inteligência aqui da Austrália começou a prestar atenção nesse rapaz. Bom, como ele foi visto fazendo propaganda de atos terroristas, claro, virou target. E aí ele foi chamado pra depor. Enquanto ele estava depondo, ele simplesmente sacou uma faca e atacou dois policiais. Esses policiais foram gravemente feridos, hoje eles estão bem, ainda se peram cuidados, mas um conseguiu se defender, conseguiu atirar e matá-lo. Ah, isso tudo aconteceu na cidade de Melbourne, capital do estado de Vitória, aqui na Austrália. O ministro australiano da justiça afirmou sim que esse rapaz era um conhecido suspeito de terrorismo. Bom, mas logo depois que isso aconteceu, logo depois que esse rapaz foi morto, outra coisa também muito estranha aconteceu aqui na Austrália. Não sei se é verdade, mas é o que se fala em tudo quanto é lugar. E você sabe, né? Onde há fumaça, há fogo. O que se fala é que grupos muçulmanos começaram a questionar o fato desse rapaz ter sido morto. Ou seja, eles estavam querendo deixar bem claro, esse rapaz só foi morto porque ele era um muçulmano, e não porque ele era um terrorista. Os defensores do estado muçulmano estavam dizendo que os policiais deveriam checar um pouco mais a identidade desse rapaz antes de matá-lo. Mas aí, vamos abrindo um parênteses aqui? Horas, como assim começar a questionar o fato de tê-lo matado porque ele era muçulmano? Não, ele não foi morto por isso não. Ele foi morto em legítima defesa. Até porque esse rapaz esfaqueou dois dos policiais durante o depoimento. Então, depois de você ser faqueado, o que mais você vai fazer? Digamos que você esteja na frente de uma pessoa que tenta te matar. Se você não tiver a possibilidade de correr, ou você mata essa pessoa ou você morre. E foi o que aconteceu. O policial que foi esfaqueado simplesmente atirou nele e matou o rapaz. Então, é claro que grupos muçulmanos agora começam a protestar, dizendo que estão matando muçulmanos à torta de direito. Mas o que a gente vê aqui é o contrário. Eu não quero tomar partido. Mas a partir do momento que uma pessoa começa a difundir ideias terroristas, começa a mostrar a bandeira que simboliza terrorismo, quer viajar para o exterior para ajudar o estado terrorista, está sendo investigado, está sendo provado que isso tudo está acontecendo, e esfaqueia dois policiais. Ora, você não está muito na cara, não? Que esse cara é um terrorista? Enfim, por causa disso tudo, claro que cria-se uma certa insegurança, algo complicado, algo esquisito, mas que a gente ainda não consegue entender aqui, tá? Quem sabe no futuro. E por causa disso, muitas coisas vão mudar a partir de agora. A gente sabe que condições de visto vão ser mudadas. Quando você trabalha, todo um procedimento de segurança está sendo mudado. Você acaba vendo mais exercícios de evacuação de prédios. Você vê coisas estranhas acontecendo. E olha, se você não acredita, olha, esse jornal aqui anterior, que é um jornal gratuito, também mostra mais um terrorista sendo preso. E olha, o negócio está tão feio em tudo quanto é lugar, que nesse jornal aqui também saiu uma matéria falando de outro turista francês que foi decapitado. Não aqui. Ele foi decapitado na Algéria. Então parece que o mundo está perdendo controle em relação a esses terroristas bárbaros que querem fazer e acontecer, que querem provocar cada vez mais medo, que querem deixar as pessoas cada vez mais acuadas. E eu não sei como é que cada governo vai agir em relação a isso. Eu sei que eles estão sendo atacados, mas por enquanto eles não estão acuados. Infelizmente. Então pra você que me pergunta como é que está o clima na Austrália, a única coisa que eu posso te falar é que está um clima de incerteza com um clima de segurança, com um clima de confiança. Tudo muito estranho, mas a gente precisa de tempo pra digerir essa informação e saber como é que vai ficar a nossa vida daqui pra frente. Bom, eu não posso falar muito porque eu ainda também estou um pouco confuso, mas eu vou tentar manter todo mundo informado sobre essa situação alarmante, sobre essa situação que precisa ser mudada, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e não dessa notícia, porque ninguém merece esse tipo de notícia, mas eu tenho que te falar, né? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho